Buena gauchada amiga, o grupo de danças adulto do CTG Rincão da Lealdade apresenta para os senhores as danças do Anu, o Xotes Carreirinho, a Cana Verde e o Xote de Duas Damas. Com os senhores o grupo de danças União Gaúcha do CTG Rincão. O Xote de Duas Damas O Xote de Duas Damas O Xote de Duas Damas O ano é um passo preto, quando cantarei a noite, dá uma dor no coração. 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 E se tu anos soubesse, ai, e se tu anos soubesse quanto custa um bem querer. Ai, 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 por certo não cantarias nas horas do amanhecer. Ai, nas horas do amanhecer. Ai, quanto custa um bem querer. 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 Aquele que morreu, José Pradouço. Vai de roda, vai de roda. Vai, não encoste na parede. Que o salão é muito grande. Pra dançar a primavera. Pra dançar a primavera. Primeiro canta o violeiro. Pra dançar a primavera. Primeiro canta o violeiro. Depois que o violeiro canta, canta os outros companheiros. Ai, ai meu bem. Ai, ai meu bem. Ai, ai meu bem. Depois que o violeiro canta, canta os outros companheiros. O costume do leiro canta, canta aos outros companheiros Oh, minha caninha verde, meu cana no botão Oh, minha caninha verde, meu cana no botão Aqui estou, a tua espera, prenda no meu coração Aqui estou, a tua espera, prenda no meu coração Aqui estou, a tua espera, prenda no meu coração Vou sentar à beira d'água, para ver água correr Como não será tão triste, dois querer e não poder Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Como não será tão triste, dois querer e não poder Como não será tão triste, dois querer e não poder Ai, 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 meu bem Ai, ai, meu bem A história da bola que eu amo e no seu rancho Manda as meninas, só pra massa e fazer ban E nesse momento com certeza tem surpresa Toque negai, tá cantorinha em violão E nesse momento com certeza tem surpresa Toque negai, tá cantorinha em violão Tchau, tchau. Música Seu delegado, o prazer, o meu portinho, o meu querido, o meu quadrinho, eu tomei o meu rapaz E há trinta anos mora na rede de cintura, explorando a vida do outro, depois do meu rapaz E se derrubar dessas longas destino, o meu portinho, o meu portinho, eu tomei em silêncio Doutor respeito sem precisar, a água do seu bom e medo, o meu bolce, não deixei acontecer Mas dentro do rádio, que ninguém pode andar No mundo forrar, e tirando a conclusão Que é quem pegou, ou não, é de notícia Não se achem que a polícia vai ser armado na ladrão O mundo velho, que tá virado Seu delegado, preste atenção É sempre o golpe, o golpe do tropeiro Vai desamar, desordem e deixe em paz o cidadão É sempre o golpe, o golpe do tropeiro Vai desamar, desordem e deixe em paz o cidadão O mundo velho, que tá virado Seu delegado, preste atenção É sempre o golpe, o golpe do tropeiro Vai desamar, desordem e deixe em paz o cidadão É sempre o golpe, o golpe do tropeiro Vai desamar, desordem e deixe em paz o cidadão